Shakira esteve por estes dias em Lisboa e não passou despercebida. O grande aparato para a rodagem do novo videoclipe da cantora colombiana obrigou ao corte do trânsito nas ruas da cidade. Foi tudo feito em segredo. Fotografias há muito poucas e vídeos menos ainda. Tudo para não desvendar demasiados pormenores sobre um dos novos videoclipes de Shakira. As gravações da cantora colombiana começaram no Parque Eduardo VII, apenas Shakira de vestido comprido, preto, rodopiando por entre um labirinto de arbustos. Depois o trânsito em Lisboa foi mesmo interrompido para gravar outra cena. A Avenida Fontes Pereira de Melos esteve condicionada para dar lugar a bailarinos cheios de plumas e cor e ainda automóveis com mais de 30 anos. Shakira passou ainda pelo pavilhão de Portugal, na Expo. O título da música ainda não é conhecido, mas certo é que fala de verdade ou consequência na pista de dança. Energia e ritmo também não lhe faltam. Antes de vir a Portugal, Shakira esteve na Polónia, onde não só apoiou o namorado, o jogador espanhol Gerard Piqué, mas também aproveitou a oportunidade para gravar alguns temas num estúdio de gravação em Gdansk. Tchau! 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 Tchau!